Música Já transou em cima da laje Admirando a paz, admirando a paz Tila 17, 7 No beco já pagou boquete Afora ou lança o fumo beck Passou sarrando nos mones Já fudeu com o DJ do baile O MC fez sacanagem Já transou em cima da laje Admirando a paz, admirando a paz Mas hoje eu sou o hate sex Eu sou o hate sex Meu piru é mais famoso E o pai acontece Mas hoje eu sou o hate sex Eu sou o hate sex Meu piru é mais famoso E o pai acontece Convoca as meninas pra sentar na piroca 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau